Quem é você? Eu quero morrer no seu bloco Eu quero me arder no seu fogo Eu sou ser esteiro, poeta e cantor O meu tempo inteiro só sombro do amor Eu tenho um pandeiro, só povo e trovão Eu nado em dinheiro, não tenho gostão Fui forte estandarte, não sei mais dançar Eu modeste a parte, nasci pra sambar Eu sou tão menina, meu tempo passou Eu sou colombino, eu sou perro Mas é carnaval, não me diga mais quem é você Amanhã tudo volta ao normal Deixa a festa acabar, deixa o barco correr Deixa o dia arraiar E hoje eu sou da maneira que você me quer O que você pedir eu me dou Seja você quem for Seja o que Deus quiser Seja você quem for Seja o que Deus quiser Eu sou ser esteiro, poeta e cantor O meu tempo inteiro só sombro do amor Eu tenho um pandeiro, só povo e trovão Eu nado em dinheiro, não tenho gostão Fui forte estandarte, não sei mais dançar Eu modeste a parte, nasci pra sambar Eu sou tão menina, meu tempo passou Eu sou colombina, eu sou perro Mas é carnaval, não me diga mais quem é você Amanhã tudo volta ao normal Deixa a festa acabar Deixa o barco correr Deixa o dia arraiar E hoje eu sou da maneira que você me quer O que você pedir eu me dou Seja você quem for Seja o que Deus quiser Seja você quem for Seja o que Deus quiser